Tá aí, não é assim coisa velha, é vintage, hoje em dia é vintage, não é assim coisa velha, o que fica velho é ferro de passar roupa e máquina de escrever, você ficou velho, mas pedal não fica velho, não inventa isso aí, não inventa moda que não existe, pedal velho, isso não existe, existe pedal vintage, esse aqui é um, uma maravilha, vou mostrar pra vocês, uma hora aí, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo, falar da, uma coisa que eu me lembrei, da Max, que resolveu muito meus problemas, é que ela vem com o sistema 9 volts, já pra 3 pedais, porra, que inteligência né, aí tu bota ali por exemplo um pré, eu gosto desse pedal, esse pedal é um, é um coringa pra mim, além de, além de fazer o pré, que pra que serve um pré, um pré, pré não é um compressor, é um ganho, como tem ali ó, o pré do amplificador, como tem o pré da mesa aqui, tudo é a mesma coisa, é um pré, então aqui eu tenho um pré, que eu ressalto solos com guitarra pura, e é basicamente isso, mas ele é um coringa por quê? Porque ele tem um fãs, e tem um grunge, que é mais Califórnia, assim, época nirvana, o grunge, e o fãs, o fãs vai de Black Sabbath, pra quem conhece, Black Sabbath, de Purple, essas coisas todas, clássicos, até, ih, até por aí, depois tem uma distortion, que eu na época não dei bola, confesso, eu não dei bola pra essa distorção, mas essa distorção é um clássico, pode botar pra ouvir, vocês vão gostar, é um clássico, eu digo quando é um clássico, quando tu ouve ela, e reconhece várias gravações, vários discos, ela tá presente em vários discos, vários, vários, esse aqui, é vintage total, esse pedal ninguém gostou na época, meia dúzia de gente gostou, a vantagem dele, além de ser uma distorção metal, assim, aquelas, aquelas coisas, fritar braço, ele ainda tem aqui o Super Feedbacker, Super Overtone, é uma microfonia, é uma microfonia, programada, digital, meio artificial, mais bonita, dá pra usar, quem tem bom gosto, vou mostrar pra vocês também. E eu descobri anos mais tarde, que se eu dividisse aqui, se eu abrisse e fechasse o pedal, ele dividia a frequência, tornando mais grave essa oitava, e eu consegui três vezes, depois ele, depois ele não tava empuxado. Tá, então, outra inteligência é da Max, ó, resolveu o problema de fonte dos meus pedais, e é isso aí, fonte pra todo mundo, um abraço. Tchau. 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 Tchau.